Qual a diferença da palavra onde para a palavra onde? Essa dica você não pode deixar de anotar. A palavra onde, ela expressa uma ideia de lugar fixo na frase onde mora. Onde você mora é um local fixo, portanto é o onde. Já o aonde, ele expressa a ideia de movimento. Por exemplo, na frase, aonde você vai? Aí você pode ir para casa, para o trabalho, para o escritório. E outro ponto interessante, você pode substituir por para onde. E a frase continua com sentido. Para onde você vai? Já o de onde e o donde, eles expressam a mesma ideia, que é de origem. Na frase, de onde vem? Origem. Donde saiu? Origem. Outro ponto interessante, é que a palavra donde, ela representa uma contração. Da palavra de mais onde. Interessante, né? Saber dessa dica? Então, se salva, compartilha, envia para o amigo mais próximo. E até mais.